Estou contigo, ó meu filho Nunca te deixo sozinho Eu sou Deus que dos filhos sempre vê-lo muito bem E de ti não esqueço também Não abandones meu amparo Eu sou Deus que te guardo Eu te amo, pois provei lá na cruz o meu amor E pra sempre serei teu, Senhor Se entrares na batalha Eu contigo lutarei Se pisares nos espinhos Eu contigo pisarei Não te deis, ó meu filho Seja onde quer que anda De algum lado Para te brilhar Pelos perrores abatidos E pela seta ferido Eu também vou com carinho Lá do mundo Lá do mundo Te busquei E te trouxe Para a minha vez Se entrares na batalha Eu contigo Eu contigo lutarei Se pisares nos espinhos Eu contigo pisarei Não te deis, ó meu filho Não te deis, ó meu filho Seja onde quer que anda E ao teu lado E ao teu lado Para te brilhar Se entrares na batalha Eu contigo lutarei Se pisares nos espinhos Eu contigo pisarei Não te deis, ó meu filho Seja onde quer que anda E ao teu lado Para te guiar Não te deis, ó meu filho Não te deis, ó meu filho Não te deis, ó meu filho